Muito boa tarde, são 12 horas e 14 minutos e nós estamos ao vivo pela Band Amazonas, iniciando mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado. Nós estamos aí caminhando a passos largos para que no próximo dia 1º de maio, com a graça de Deus e com a confiança dos nossos telespectadores, a gente possa completar 20 anos de programa Exija Seus Direitos. Então, muito boa tarde a você da capital, muito boa tarde a você do interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos atender aos feirantes do Jorge Teixeira. Eles procuraram o nosso programa porque estão com medo de serem expulsos do local onde trabalham há quase 10 anos. Nós somos os feirantes, nós somos autônomos? Somos, porque ainda não apareceu um aqui para dizer assim, olha, pega aqui teu crachazinho de feirante, dê isso para a gente. A gente quer o nosso trabalho, o nosso sustento, ninguém quer roubar não. Vamos mostrar também o caso que nós vivenciamos na última sexta-feira, do nosso quadro A Hora da Esperança, contou mais uma história da vida real, a história do Raimundo, o eletricista, um jovem batalhador, que não tinha condições financeiras de adquirir o material para que ele pudesse trabalhar. Ele participou do nosso quadro A Hora da Esperança e mais um sonho nós realizamos. Porque primeiro que quem apresenta na sexta-feira é o deputado Marcos Rota. Aí hoje ele não pôde vir, eu estou aqui apresentando, você já pensou se a gente abrir e não ter nada ou ninguém ter ligado? O sabadinho fica meio complicado, né? Mas vamos lá então? Vamos. Vamos mostrar também o caso de uma televisão que está na assistência técnica há mais de um ano. Há mais de um ano e a assistência técnica não resolve o problema do consumidor que vem ao nosso programa e exige os seus direitos. A edição de segunda-feira do nosso programa, ao vivo, está começando agora. No quadro Procura-se de hoje vão participar a Dona Maria Olinda Rocha Lucena e o seu Rubens Pereira Lucena. Eles estão à procura da comadre deles, a Dona Maria do Céu Araújo. Maria Olinda e a comadre se conheceram na adolescência por volta de 1963. Na época moravam no bairro da Cachoeirinha. Maria do Céu é madrinha do Roberval, filho da Maria Olinda e do seu Rubens. Segundo eles, o batismo ocorreu na igreja Santa Rita, no nosso querido bairro da Cachoeirinha. O casal tem um carinho muito especial pela Dona Maria do Céu e sonha em poder reencontrá-la através do nosso programa. Quadro Procura-se no ar, a reportagem é do Oliver Castro. Maria Olinda e Rubens Pereira moram na Cidade Nova, zona norte da capital. Ele é amazonense, já ela é paraense, mas rivalidade entre o casal não existe. Maria e Rubens estão casados há 52 anos. Um exemplo de vida para os filhos, netos e bisnetos. Geralmente existe uma rivalidade entre paraenses e amazonenses. Como é que você foi juntar justamente com uma paraense? Como é que essa história começou? Isso é a coincidência que tem da vida, né? O que a gente fala muito, fala e acaba apagando esse mico aí, né? Eu não gostava de pai, nunca gostei e veio ela, não sabia se ela era para a gente. Depois eu fui ver, mas não tinha mais jeito, né? Aí nós chegamos a casal, ela não tinha mais jeito e ela saí fora nem eu. Dona Maria Olinda, pagou pela língua? Pagou. Ele disse que tinha ódio de paraense, acabou casando comigo, né? Aí até hoje a gente está aqui, se ama, briga e tudo, mas tudo bem. Quando o assunto é futebol, Rubens torce para o Rio Negro. Já a esposa é vascaína. Mas no amor, eles compartilham do mesmo sentimento e seguem unidos rumo às bodas de diamante. Agora eu nunca pensei no dia da minha vida em casar, nunca, nunca, nunca. Aí veio essa dádiva aqui, né? Então até hoje a gente está junto, graças a Deus. Separar? Jamais. 52 anos aí vivendo muito bem, tem muitos casamentos aí que não passa nem 3 anos que eu estou separando, nós estamos com 52. A finalidade da participação deles no quadro Procura-se é reencontrar Maria do Céu Araújo, comadre do casal. A minha mãe, ela não deixava eu sair, sabe? A minha mãe me prendia muito, então eu consegui essa amizade assim de passar assim por ela e começamos aquela amizade assim, só de conversar, né? Aí ficou, eu ia na casa dela, ela ia na minha só. Só isso mesmo, era a nossa amizade, mas a gente se gostava muito. Maria Olinda e sua comadre, Maria do Céu, se conheceram na adolescência, por volta de 1963. À época, ela morava no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Tem a Itacoatiara, né? A General Glucera, eu morava por trás, no Igarapé e ela, também no Igarapé, por trás da Itacoatiara. Isso no bairro da Cachoeirinha? Na Cachoeirinha, né? Na Cachoeirinha, no bairro. Ela era muito legal, né? Eu conheci ela pouco, mas ela conheceu mais. Mas o pouco que eu conheci ela, eu achei ela muito legal, né? Era uma grande amiga dela. Maria do Céu é madrinha de Ruberval, filho de Rubens e Maria Olinda. Segundo eles, o batismo ocorreu na igreja de Santa Rita, na Cachoeirinha, em 1968. Não sei nem se ela se lembra, mas é Ruberval o nome dele. A gente é feliz para a família, para Maria do Céu. Foi muito feliz. Maria Olinda e o marido, Rubens Pereira, ambos têm um carinho todo especial por Maria do Céu e gostariam de reencontrá-la novamente. Porque nós perdemos o contato, né? E aí tem gente que talvez não tenha perdido o contato com a gente. E nós há muito interesse em encontrá-la, ela ainda viva, se Deus quiser. Se alguém conhecer a Maria do Céu Araújo, ela entra em contato com a gente, porque a gente precisa muito falar com ela, que ela era uma amizade muito boa. Muita saudade. Muita saudade. Muito, muito. Muito bem. Obrigado, Dona Maria. Obrigado ao Sr. Rubens. Eles estão tentando localizar a comadre Maria do Céu Araújo. A Dona Maria e a Maria Olinda foram contemporâneas, cresceram juntas mais ou menos em 1963, e depois acabaram perdendo o contato. A Maria do Céu, ela é madrinha do filho do casal. Então, se você tem alguma informação, 330704123, ou mande o seu WhatsApp para 99334-4287. Olha, você que está precisando de uma oportunidade de trabalho na área de vendas, atenção, envio mensagem agora para o número 98130-1718. 98130-1718. São apenas 50 vagas. Você vai ter o suporte, o treinamento todo oferecido pela empresa. Área de vendas. Você que é vendedor, você que tem experiência na área de vendas, está desempregado, entre em contato agora com esse WhatsApp 98130-1718. 50 vagas na área de vendas. 98130-1718. Olha, o descaso do Poder Público Federal com a BR319 continua, infelizmente. Na semana passada, houve uma audiência pública no Senado Federal para tratar dessa questão. A superintendente do IBAMA, a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, esteve presente. Para vocês verem como as coisas funcionam. Há uns 25 dias, mais ou menos, nós da frente parlamentar, que pedem a reativação da BR319, estamos tentando falar com essa tal de Marilene Ramos, que é a presidente do IBAMA. Está mais difícil falar com a presidente do IBAMA do que com a presidente do Brasil. Até pela situação da presidente do Brasil. Então, ela está muito mais acessível do que a presidente do IBAMA. Eu, cansado de tanta enrolação na assessoria, peguei o telefone e liguei para o IBAMA. A assessora parlamentar da presidente do IBAMA me disse o seguinte, textualmente. Deputado, vou ver se eu consigo fazer um milagre para lhe encaixar na agenda da presidente do IBAMA. Eu disse, minha filha, milagre está fazendo o povo brasileiro em aguentar esse seu governo. Milagre estão fazendo os deputados federais aqui para tentar fazer com que órgãos como o IBAMA, que está atrapalhando o desenvolvimento do meu estado, que está enrolando o estado do Amazonas, o seu povo e a sua gente, porque vocês não liberam a licença para que a BR-319 possa ser revitalizada. Nesta mesma audiência do Senado, a senhora Marilene Ramos afirmou textualmente que na última sexta-feira iria emitir a licença, a famigerada licença, para permitir a revitalização da BR-319. Eu não sei se ela propositalmente deu essa data por ser 1º de abril, dia da mentira, mas a verdade é que a licença que ela mesma afirmou que iria entregar na última sexta-feira, não ocorreu. Agora, me parece, eu conversei agora com o meu gabinete, que nós temos uma agenda com ela na quarta-feira. E é muito bom que a gente tenha essa agenda, porque se ela gosta de enrolar as pessoas, se ela promete e não cumpre as coisas, ela vai ter que dizer a quase 300 deputados federais que fazem parte agora dessa frente parlamentar em prol da revitalização da BR, se vai dar autorização ou se não vai dar essa maldita autorização. Porque nós não aguentamos mais tanta enrolação. Nós não aguentamos mais tanto descasso por parte do Ibama, Instituto Chico Mendes, esses órgãos ambientais que não querem o desenvolvimento do Estado do Amazonas, que não querem o progresso do Estado do Amazonas, que estão colocando um milhão de dificuldades para liberar essa tal licença ambiental para que o Amazonas possa ter de volta uma estrada que já está posta, que o dano ambiental que tinha que ter acontecido já aconteceu, que tem vários estudos aí, e aí a rima, como o Instituto, como o laudo feito, belíssimo, inclusive, pela Universidade Federal do Estado do Amazonas. Então, a superintendente do Ibama, cuja assessora vai tentar fazer um milagre, precisa entender que nós estamos aqui isolados do restante do país por conta dessa famigerada licença ambiental. O presidente Lula veio a Manaus e prometeu. A presidente Dilma prometeu nas suas duas campanhas. O governo federal chegou a liberar recursos para reconstrução da BR-319, mas nós não conseguimos entender como o mesmo Estado brasileiro, como o mesmo governo brasileiro que promete que libera recursos é o mesmo Estado brasileiro que não libera a questão ambiental. tomara que esta semana saia esta licença ambiental, o que vai permitir que os pontos mais críticos da BR possam receber as melhorias necessárias. Isso me irrita bastante, essa morosidade, essa burocracia, essa falta de vontade, essa discriminação, inclusive, que o Estado do Amazonas vem sofrendo por parte do governo federal. São 12 horas mais 27 minutos. Eu sempre falo aqui no nosso programa que as pessoas precisam ter muito cuidado com aquilo que vão comprar. Muito cuidado. Principalmente quando o produto anunciado está muito abaixo daquele praticado no mercado. Algo que vinha sendo feito aqui, toda semana a gente recebia denúncias é com relação ao golpe do tijolo. O cidadão achava lá num anúncio de jornal, num classificado, um milheiro de tijolo bem abaixo do que era praticado no mercado. Se encantava com a promoção, adquiria o milheiro, mas na verdade esse pessoal da máfia do tijolo só estava entregando 500, 600, 700 tijolos. Isso é muito grave. agora, com a determinação da delegacia do consumidor em combater esse crime, este ano já várias quadrilhas foram desarticuladas. Eles estão fugindo um pouco dos classificados, mas continuam trabalhando desta vez na internet. Então, muito cuidado você que vai adquirir algum produto, certifique-se bem a empresa que você vai comprar o seu produto. Cuidado com ele.